E aí pessoal, como é que vocês estão? Sexta-feira, pré-dia dos pais, tendência de movimento por causa das pessoas saindo pra comprar os presentes dos papais, tá? Essa é a tendência, essa é a tendência. Então esse final de semana é um dos melhores sinais de semana pra motorista e aplicativo, tá? Quanto a ganhos, vou mostrar aqui pra vocês a quilometragem do painel 310. Tô pegando a primeira passageira agora. 310, já vou descontar o que eu fiz de manhã que foi 74,92, então não vou contar 74,92 no final do dia. Tô esperando essa primeira passageira aqui, né? No momento em Canoas, em Canoas. E vamos ver como é que vai ser, vamos ver como é que vai ser, como é que a gente vai se virar. Essa viagem aqui é uma viagem que tá pagando mais de 2 reais o KM, dificilmente eu consigo ir pra Porto Alegre assim, dificilmente mesmo. Mas como é um horário bom, agora são 17h38, tá? Normalmente consegue pegar umas viagens um pouquinho menos piores, vamos dizer assim. Passageira tá botando onde? Onde? Onde eu tô? Tô na porta do condomínio. Eita coisa triste. Tô em Porto Alegre aqui, fiz a corrida que eu vi até aqui, depois outra. De 7km por 20 e poucos reais, 24, acho que foi, 22, 23, alguma coisa assim. E uma bem curtinha de 1.2km por 10 e alguma coisa. Mas eu vou te dizer, eu acho que eu vou encostar o carro e vou esperar um pouco. Tá muito trancado, muito trancado, muito trancado mesmo, tá? E o problema, a Uber descaradamente castrou a dinâmica. Ela castrou a dinâmica, entendeu? A dinâmica tá em 2,50 na cidade inteira. Tipo, a gente sabe que tem local que não tem como tá 2,50, entendeu? Não tem como, não tem como, ainda mais nessa hora. Agora são 6h49, uma tranqueira infernal, todo mundo saiu pra rua. Será que tá acontecendo, sabe? Tá mais horrível do que o normal nas sextas-feiras. Então tinha que estar uma dinâmica muito maior. Só que o que acontece? Esse é o final de semana que a gente sabe, né? Que normalmente pra quem vai trabalhar, certo tá quem não vai trabalhar, tá? Certo tá quem não vai trabalhar, vai ficar em casa. E eles estão certos, tá? E a Uber também sabe que dá treta porque falta motorista normalmente nessas datas, né? Nessas datas especiais, falta motorista. Tem muita chamada. Então o que que ela faz? Ela capa a dinâmica já no início. E quem sabe foi essa a atualização de quinta. Foi a atualização de ontem, né? Travar e cortar um pouco a dinâmica. A ponto de não valer a pena. Não vale a pena. E a corrida que tem aqui agora? Uma corrida de 3km, tá? O total entre buscar e levar, tá? Tá pagando 9,68 no Comfort, tá? Só que tá me dando soma dos... 18 minutos pra fazer essa corrida. Faz sentido? Faz sentido? Não faz sentido eu fazer essa corrida. Faz sentido nenhum. Então, tipo assim, nesse horário, nessa situação, era pra estar um mais 15 aqui em toda a cidade. Não tá. Então, vamos travar, encosta o carro, espera subir dinâmica. Se não subir, espero pelo menos acabar o movimento e é isso aí. Outra corrida aqui agora. Daqui pra... Pra onde é? Ah, é aqui dentro do Porto Alegre ainda também, tá? Total vai dar 9,5 km, tá? 41 minutos. 23 reais. Ou seja, é um sinal que eu vou ficar trancadérrimo no trânsito, só no arranque e para, pra até entregar a corrida. Não vou fazer. Vou fazer alguma coisa que for curtinha, dentro do tempo que eu acho esperado, e era isso. E que todos façam a mesma coisa. Não tem outra possibilidade, tá? Tô recém saí de dentro do shopping aqui. Tipo, pra andar 400 metros, 400 metros, nem sei se dá 400, vai dar uns 300 metros. É o tempo que eu tô aqui fazendo esses stories pra vocês. Tá entendendo? Uber sendo Uber. 99 Pop tá ligado também. Tá? Tá com dinâmica. Tá selecionado só cartão. Mas tá tocando... É... Nada interessante também. Da mesma forma. Vamos indo, vamos ver o que vai aparecer aqui. Na noite de sexta-feira. Cara... Não vou falar mais sobre o Comfort. E quer dizer, sobre os aplicativos em geral, tá? Vou dizer pra vocês o que aconteceu agora. Sabe aquelas corridas divertidas que os passageiros estão conversando, que tá escutando a conversa deles? Mas tipo assim... Foi a melhor da semana. A melhor da semana, tá? Um casalzinho homossexual, né? Dois meninos, né? Visualmente meninos. Trejeitos de meninas. Os dois. Mas um é muito mais feminino. E tava na crise dos 30. Na crise dos 30. Faz medicina, pelo que eu entendi. E ele tava aqui falando com o baby. Ai, baby. Ai, não aguento mais estudar. Eu vou estudar até quando? Eu vou estudar até quando? Né? Aí o baby... Ai, bem. Não sei o que. Ai, meu querido, tu falou isso pra mim. Sai de perto de mim. Desencosta. Ai. Mas assim, ó. Pensa... Numa... Numa menina chatinha, assim. Enjoadinha, sabe? O cara tava com fome. Tipo... Cara, não tem. Não tem. Não tem. E o mais engraçado é que ele tava falando. Tipo, muita inveja de uma colega. De uma colega, tá? Só que ele gosta dessa colega. É amiga dele a colega. Entendeu? Então... Então... Então, como a colega é amiga dele, entendeu? Ele tem uma inveja culpada, sabe? Que já aconteceu com todo mundo na vida. Tipo assim... Ah, eu queria ser igual àquela pessoa ali. Tipo... Tipo, que legal que ela tem isso. Tipo, mas eu não... Mas eu não quero ter inveja dela. Porque não é certa inveja, entendeu? Eu só queria. Entendeu? Eu só queria. Um exemplo assim, né? Queria ter um carrão. Queria ter nascido... Nascido rico igual um amigo. E alguma coisa assim. E ele queria a pele da colega. Entendeu? Ai, porque ela tem uma pele linda, maravilhosa. Ela vai em tudo que é médico. Ela é inteligente. Ela sabe das respostas. Esses dias, baby, ela veio aqui me mostrar uma questão que ela tinha errado. E ela disse assim... Olha só como é que pode. Como é que eu fui errar isso aqui. E eu, na hora, eu olhei assim... Tipo... Pra mim tava certa a questão que ela tava dizendo que tava errada. E eu tive que rir. E ela vai na tricologista. Tricologista. A Júlia vai na tricologista também. Não sei. E que bom que o namorado perguntou o que era tricologista. Porque eu também queria saber, né? Eu disse... Mas o que é isso? Tricologista. Que eu nunca ouviu falar o que é isso. Aí ele disse... Daí o cara perguntou... Ai, mas o que é tricologista? Aí ele disse assim... Ai, tricologista é o médico que cuida dos cabelos. Entendeu? É um dermato especialista em cabelos. Entendeu? Ela vai até nisso. Ela é perfeita demais. E eu não tenho inveja dela. Aí ele diz ele assim... Ai, parece que tu tem inveja dela. Sim. Não, eu não tenho inveja dela. Só que eu acho ela muito demais. Mas eu não tenho inveja dela. Não é inveja. Não me entenda mal. Gosto muito dela. Sei que ele estava se sentindo culpado. Mas tipo assim... A forma que ele falava. E que ele se portava um com o outro. Era uma forma muito engraçada. Muito, muito, muito engraçada. Deram uns beijinhos dentro do carro. De vez em quando. Ai, para. Não fica assim. Não sei o que. Sabe? Tudo certo. Tudo bem. Não é? Nada... Nada feio. Nada fora do... Vamos dizer assim... Nada que pudesse... Que pudesse me ofender. Vamos dizer assim. Tá? Eu sei que para alguns isso é absurdo. Absurdo de todos, né? Mas tipo... Cara... Simplesmente não tem que se meter na vida dos outros. É isso que eu penso, tá? Se eu gosto ou se eu não gosto. Se eu acerto ou errado. Isso não tem que fazer diferença. Mas eles estavam educados. Não estavam falando absurdos. Que nem já aconteceu. Muitas vezes. Que a gente sabe que acontece. Às vezes. Mas acontece. Independente da orientação sexual. Já aconteceu. Tanto com homens, com meninas e com homossexuais dentro do carro. Que eu sei. Que eu sei. Eu já passei por algumas coisas dessas, né? Mas estava engraçado assim. Estava legal a conversa deles e a inveja culpada dele. A inveja onde ele se culpava. Claramente assim, né? Doideira. Doideira. E tem que ser isso hoje para alegrar o dia. Esse tipo de situação assim. O que os passageiros vão falar, sabe? Porque... Cara... Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Então possivelmente já vai ter saído. Vou largar esse vídeo como segundo, tá? Tipo assim... Vou falar nesse vídeo uma coisa. Então vocês já devem ter visto. Vocês estão vendo. Vocês viram. Porque imagino que tem acontecido no Brasil todo o que está acontecendo aqui. A dinâmica... Ela permaneceu hoje de uma forma muito estranha. Numa cesta extremamente movimentada. Paralisada com baixo. Tipo R$2, R$3, R$1,50, R$1,25. Sabe? Permaneceu baixa. Tipo com o aplicativo tocando sem parar. Sem parar, sem parar, sem parar. Vou desligar que a passageira está vindo. Então... Possivelmente é isso que eles programaram para o final de semana. Que tem tudo para ser bom, entendeu? Espero eu estar errado. Espero eu estar errado. Tá? Chegou a guri aqui. R$1,57. R$1,32. R$1,32 da noite. Não cheguei a rodar nem 100km. Porque as coisas tocaram hoje. Ruim. Então foi bem diferente do que eu comecei o vídeo. Estava mais animado. Achei que ia ser bom. Não foi. Pelo jeito não vai ser. Então agora... Direcionei para casa. Só no comfort. Para ver se eu pego pelo menos uma boa para ir embora também. Que daí pelo menos eu fico com o valor do KM... O valor do KM bom, né? Com certeza eu devo estar agora uns R$2,40. O KM mais ou menos. Mas eu saí hoje com a ideia de fazer a média de R$13 o KM, tá? Pensando nos outros anos e tal. Não sei se tem a ver porque aqui está muito frio. Mas que o aplicativo capou. A dinâmica capou. Isso ficou claro para mim. Bem claro. Aí o que dá uma preocupaçãozinha para o final de semana. Para sábado e domingo. Como é que vai ser? Principalmente domingo. Que tem o histórico de ser um dia bom. Mas a Uber não quer perder nada, né? Não quer perder nada. Quer arrecadar feito um animal. E pagar o menos possível para o motorista. Essa é a verdade. Vamos ver como é que nós vamos fechar. Daqui a pouco nós vamos embora. Vamos ver como é que vamos fechar. Aqui tocou uma comfort aqui, mas... Lá para perto da Arena do Grêmio. Lembrei uma coisa que eu queria falar. Ficou um bom tempo sem aparecer motorista que foi excluído da plataforma pelaquela Audit, sabe? E hoje um parceiro, um conhecido, conversa comigo frequentemente, assim. Foi excluído pela Audit por causa de se... Ah, não sei o que. Judicial, aí. E... E o pior é que o cara não tem nada de errado no nome dele, né? Nada de errado. Pode ser mais um daqueles rolos do anônimo, né? Só que tem muita gente que não conseguiu até hoje retornar. Mesmo comprovando que não tinha nada de errado no nome. Então eu fiquei preocupado com o parceiro. Mais um parceiro, né? Mais um parceiro com essas injustiças que a Uber faz, sabe? Estava aqui agora há pouco pensando nisso. Que eu até queria falar sobre isso aqui, né? É... Só que um outro parceiro do grupo pegou e comentou agora, agora há pouco, que parece que o aplicativo da Audit mudou. Que ele pedisse o objeto de pé, objeto pé, né? Que parece que é o nome desse documento em São Paulo. Que agora já colocaram outros, como se fosse... E em outros estados muda o nome desse documento, sabe? Então pode ser que fique mais justo isso daí. Já que eles só aceitavam esse documento escrito objeto de pé. Olha o tamanho do absurdo. Tudo isso estava acontecendo por causa de um documento de um outro nome. Tipo, é uma vergonha. Uma vergonha, assim. Uma vergonha inadmissível vindo de uma empresa desse tamanho, que nem a Uber, sabe? Ferrar os motoristas dessa forma, assim. Mas enfim. Torço pra que ele consiga retornar. Não só ele, como... Como as outras várias pessoas que podem ter acontecido isso hoje. Porque ficou um bom tempo sem surgir isso, sabe? Um bom tempo aí. Alguns dois, três meses, eu acho. Sem aparecer motoristas assim. Agora apareceu um próximo. Então é sinal que eles começaram a revisar de novo alguma coisa. E outros devem ter caído de novo nessa... Nessa treta aí. Fico chateado com isso aí. Fico chateado. Bem chateado. Já em Canoas. Consegui vir com uma comfort aqui. Quinze quilômetros. Quinze e alguma coisa por trinta e dois, eu acho. Eu sei que somando os dois quilômetros que eu fui buscar o passageiro, não fechou dois reais o KM, tá? Não fechou. Não abriu dinâmica dez horas da noite, que abre sempre dez, dez e dez, entendeu? Ainda mais considerando sexta-feira. Olha. Alô, Alô. Alô, o que é que tu fez no aplicativo, Uber? O que é que tu fez pra acabar com o final de semana da gente, hein? O que é que tu fez? Tava aqui no Beco. Beco dos Kunzler. Quem é de Canoas aqui conhece. Com certeza absoluta, né? É um beco, mas é um beco de boa. Na verdade, são duas ruas sem saída e uma dá conexão na outra. Assim, agora que eu tô saindo na Santos Ferreira, que é uma das avenidas principais aqui. Outra coisa que me chateou um pouco hoje que aconteceu, é... Eu vou indo vazio pra casa. Tô aqui uns seis quilômetros de casa, mais ou menos. Não, sete. Sete quilômetros eu tô da minha casa aqui. Tô aplicativo direcionado. Não vai tocar nada, pelo visto. Então, vamos ir pelo caminho que eu acho mais... Mais melhor de bom, vamos dizer assim. O parceiro entrou em contato comigo, perguntou se tinha algum outro mecânico pra mim indicar e tal. Porque ele tava com problema no carro. Ele tinha falado com o Cris e o Cris não mexia nessa parte do carro dele. Esses carros três cilindros da Chevrolet, tá? Quem é dono, eu sei que gosta. O carro é top e eu também gosto. Mas eu já falei que eu não teria esses carros três cilindros. A não ser que o negócio fosse muito, muito, muito bom pra mim. E com uma procedência absurda, né? Do carro. Por quê? Porque esses carros têm alguns problemas sérios. Principalmente quanto esfarelar a correr dentada. E ele pegou e me disse que o carro dele começou 150 mil quilômetros. Entrou em contato comigo, disse... Daí eu perguntei o que tava acontecendo no carro, né? Ele disse que carro era, o Onix desses novo, né? Três cilindros. Ele disse que tava ficando pesada a embreagem do nada. Que tava... A Pris estava acusando um código de TBI. Eu falei com outro parceiro que tem um carro desse. E ele disse... Meu, pergunta pra ele se o freio não tá ficando duro. Aí falei com ele e tal. Que se o freio estivesse ficando duro é pior ainda. Podia ser justamente isso. Aí o cara pegou e disse... Ah, sim. Às vezes quando eu piso no freio, vou pisar de novo assim. E o freio tá duro. E eu... Aí... Cara... Qual óleo tu bota? Tu bota só o óleo da autorizada? Não. Eu boto o óleo certo, mas não é só o da autorizada. Então... Gente, esse carro aí, infelizmente... Parece que tem que usar somente o óleo da autorizada. Por causa da propriedade do óleo. Que o óleo da autorizada parece que não deixa desmanchar a correia dentada. Que tem dentro do motor banhada a óleo. As outras... As outras... Os outros óleos... Mesmo que o mesmo óleo... Parece que é o 530, tá? Mesmo sendo o mesmo... A mesma medida do óleo ali. Não tem a mesma propriedade do que eles fizeram pra durar a correia um pouco mais. Mas... Apesar de que até... Até o pessoal que usa... Sempre botou na... Na concessionária. Trocou na concessionária. Também teve problema alguns, né? Então foi... Muito da sorte, do azar de algumas pessoas. Mas quem tem esse carro aí... Redobra os cuidados, gente. Qualquer situaçãozinha que aconteça... Assim... De diferente demais... Né? Do carro. Não tô falando coisa normal que a gente vê. Ar-condicionado, freio... Bateria, essas coisas todas. Mas tipo assim... Que envolve... Principalmente... É... Perda de força do carro. Acendendo luz estranha no painel. Código fora do comum. Pedal da embreagem ou do freio, principalmente pesado. Desses modelos aí, tá? Vai ter que marchar na autorizada, infelizmente. É o que aparenta, tá? Vai marchar com autorizada. Então... É... Não dá pra brincar com esses veículos aí. Então esse é o recado que eu dou pra vocês sobre esses veículos, tá? É... Daqui a pouco, se chegar em casa aqui, eu vou calcular direitinho o quanto que deu aqui. O valor por KM, quilometragem. Mas não vou mostrar ganhos como a gente faz de costume, tá? Vou tirar os 75 mangos ali do início da... Do início do dia, né? E ver a quilometragem que eu rodei direitinho, tá? Infelizmente o vídeo na prática não foi tão bom como eu gostaria, tá? Mas fazer o quê? A gente vai se virando e se moldando conforme a gente consegue. Chegamos em casa agora. 3,7 KM's. Viu? A Uber nem fica com valor bom, né? Viu? 21,80... Com 68, 7,7 KM's. 21,70, 7 KM's. 10,28, 2,2 KM's. 19,13, 5,9 KM's. 9,24, ó. Uma abaixo de 10 aqui. 1,3 KM. Evito normalmente pegar abaixo de 10. Mas essa aí, por algum motivo, eu peguei. Certo? Eu tava parado. Ah, sim. Aqui, ó. Eu parei. E no mesmo lugar já peguei outro. Foi no hospital do Conceição. 10,75, 1,7 KM's. Duas curtinhas. 10,24 KM's. 0,900 metros. 23,91 KM's. 5,8 KM's. 35,9 KM's. Foi uma X, ó. Que eu fui pra Porto Alegre. 15,5 KM's. Foi a única dinâmica boa que eu peguei. Foi essa aí. Boa, não. Boa não, né? Um pouquinho mais alta. 6,50. E aqui as de baixo já foi as que eu fiz de manhã. 10,3 KM's. Estei. Eu ando pra sapucar. Vamos virar a tela aqui. Hoje foi bem complicadinho. Hoje foi bem complicadinho. Chegou um momento ali que eu me dei conta que eu tinha que ficar com as curtas. Por causa das dinâmicas baixas. Tudo de dois. Dois e pouquinho. Um e pouquinho. Entendeu? Mas essas curtinhas, assim, enchem o saco de fazer também, né? Então hoje foi um dia desconfortável, assim, né? Rodei pouco. 92 KM's, tá? Tudo bem. O valor por KM ficou em 2,22. Mas não foi legal, sabe? Não deu um valor que eu gostaria de ter feito, assim. Deu bem diferente. Bem diferente, bem diferente. Pra data que é, eu fiquei chateado. Realmente, fiquei bem chateado. Esperava bem mais, né? Inclusive, contava com esse final de semana pra... Pra dar uma ajeitada nas coisas aqui, né? Nas finanças do mês. Não sei como é que vai ser. Mas vamos ver. Vamos esperar mais pra frente, né? Então esse foi o nosso vídeo na prática. Falei de vários assuntos. Eu gosto dos vídeos na prática justamente pra isso. Pra poder conversar sobre o que me vier na cabeça. Falar sobre o que tá acontecendo dentro do carro, com os passageiros, né? E... Não foi agradável, infelizmente. Mas estamos bem, estamos com saúde, né? E é isso aí. Amanhã será melhor, se Deus quiser. Né? Vamos torcer. Um abraço pra vocês. Inscreve no canal, ativa a bosta do sino. E fala, né? Gostou do vídeo, não gostou? Tá bom assim os na prática? Né? Normalmente eu aviso sempre os que são na prática. Porque são mais longos. Tchau, tchau.